BALANÇA Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar BALANÇA Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar E Araguri, mano, pai e tio Saem pra remar Pesco e assobi BALANÇA Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar BALANÇA Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar BALANÇA 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 Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar BALANÇA 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 Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar BALANÇA Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar BALANÇA RISCULAR Rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a ti contar A lança refece quando me sonha Escuta o que eu tenho a te contar Hoje sem matar Radar, tubo e par Catão, nó, semente Vão patente Balança a rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a te contar Balança a rede, vamos sonhar Escuta o que eu tenho a te contar Balança a rede, vamos sonhar 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 Amém. 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 Amém.